Oi, oi, gente! Eu sou a Marinha, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu tô com o Braz. Oi, gente! Com a Sarinha, com a Pi e com o Henrique. Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de material escolar. Só que mostramos os meus materiais escolares de 2022. E o que vocês querem começar lançando primeiro? O que tem pra mostrar? Não sei lá, vocês escolhem o que vocês querem ver primeiro. Eu quero ver a caneta. Eu quero ver as coisas que você comprou da... Eu gosto muito de ver a caneta colorida. Tem? Tem. Eu não vi nada ainda. Então eu vou começar a mostrar. Tá tudo aqui, gente, debaixo de mim. E eu vou começar mostrando as canetas e... Estabilo, enfim. Eu comprei bastante caneta... Ô, paposa! Eu comprei bastante caneta colorida porque eu uso bastante. E essa aqui, inclusive, veio com um brinde. Nossa, me dá de presente, por favor. Me dá o brinde. Não, é meu, é tudo meu. Não, eu quero só um brinde. Um brindezinho, por favor. Nossa, eu lembro que eu comprava um monte de material no final do ano e não tinha mais nada. Exatamente assim. Poxa, essas canetas aqui, se eu fosse da sala dela, filho, primeiro dia já tava no meu estojo, filho. Oxe, você acha que eu comprava um material quando eles dava? Eu pegava, comprava um lápis, uma caneta e voltava pra casa como? Com 10 canetas, filho. Nossa, você conquistou tudo na sala, né? Oxe, o que? Os caras iam no banheiro? Os caras iam no banheiro com caneta. Vem. Oxe. E esse daqui, eu não sei se vocês perceberam, é tudo cor pastel, né? Eu permitei pra comprar as neons também, né? Nossa, tem isso? Tem. Aqui é uma cor mais clarinha. Ó, brilha no escuro não, naquela luz dessa aí, será? Será? Acho que não. Não, vê? É. Mas isso que brilha. Você acha que brilha? A gente não tem a luz negra aqui, né? A gente devia comprar. Verdade. Mas enfim, uma pastel e uma neon. Mas qual que é a diferença da pastel pra neon? Eu, na minha época, não tinha isso, não. Essa cor aqui é mais clarinha. É, e essa aqui é mais forte. Pra mim é tudo igual, a mesma coisa. Pra mim também. Não, tem diferença assim. Eu usava aquele da prefeitura, ela não deu algum mês. Oxe, isso aí é coisa de que organiza caderno. Medo de caneta preta, título, nome, nem aí. Aí eu também comprei marca texto, eu comprei esses dois aqui. Eu não sei, é dois ou três? Três. São pequenininhos e vem com uma frase. Que eu achei, tipo assim, muito necessário, entendeu? Eu vou até abrir aqui pra vocês. Olha. Eu tenho um desse, eu tinha a carta toda. Talvez ele não saia hoje daqui. Ah, aqui, ó. Eles são bem pequenininhos. Nossa. E eles tem desenho também. Olha, eles são bem pequenininhos. Nossa, Marisa. E o que tá acontecendo comigo? Ó. E aqui atrás tem uma, uma frasezinha, um desenho. É piute isso. Vamos ver se é bom, testa aí no braço do braço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hoje nem dia tomou banho, né, Bras? Não, 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 não. Ah, boiço. Coração torto. Só tatuado. Igual a você. Igual a você. Igual. Urra, não deixava, hein, Sarah. Brincadeira, Sarah é uma linda. Aí eu também comprei mais marca-texto, só que neon. Esse deve brilhar. Você gosta de marcar texto, hein? Eu adoro marca-texto, principalmente de duas cores. Olha, aí vem verde, rosa, laranja e amarelo. Amarelo. E amarelo. Marrom. Eu ia falar marrom. De onde você tirou que se chama marrom? Aonde? Mas a mistura de tudo é marrom, sabia? Verdade. Deixa eu ver, teste. Mas é verdade, eu já fiz isso daí. Você ia botar só na sua cara, isso aqui, pode? Como é que é, Henrique? Eu já fiz isso aí com massinha. Como assim? Porque, tipo, eu sempre tinha massinha de várias cores, né? Aí eu falava assim, eu falava assim, nossa, ele fica maco. Eu tenho alergia isso aqui, rosa. Ele ficava sempre com mal. Não, desculpa. Ai, merda, hein? Foi, tardei, né? Acho que tem alergia. Tá gostando? Enfim, Brás vai sair do vídeo com alergia. Eu também comprei mais canetinha, só que essa daqui são realmente canetinhas mesmo pra desenho. É ponta vai bem? Hã? É ponta vai bem? Não. Que isso? É tipo assim, que você pode fazer assim com a caneta aqui, a ponta ela entra e volta. Eu amo canetinha. É muito bom, porque tipo, eu sempre enfiava as pontas tudo dentro da caneta, aí depois que surgiu essa vai bem, eu só... Nossa. Gente, eu tenho uma dúvida, porque eu lembrei de uma coisa da escola que deu muita agonia. Tipo, é só eu que, tipo, por exemplo, você tá... Nossa, dá muita agonia. Sabe quando você tá escrevendo alguma coisa? É a ponta quebrada? Sim. Imagina a cena de você passando no papel com a ponta quebrada. Me dá muita agonia, dá até arrepio, velho. Enfim, as cores aqui são normalzinhas, não são nem... Só aquelas 12 cores. Deixa eu ver? É. Bom, gente, agora vou mostrar lápis e caneta, porque eu não comprei muitos, porque não importa. Olha, eu comprei essa caneta, eu comprei essa caneta aqui, ó, que ela é muito legal, que dá pra você regular o nível da tinta. Ela é azulzinha assim, ó. Como assim regular o nível da tinta? Boa pergunta, mas eu li na embalagem achei legal, ó. O nível da tinta é aqui, daí você aperta, se você quer tão forte, tão fraco. Essa é uma barriga fácil. Essa cara, hein, Brás? É melhor nem levar pra escola, deixa em casa. Pô, se fosse da minha sala, então, Fih, perdia na primeira vez que tirava do estojo, ó. Quer que escolhe essa? Que é, tipo, mais forte a cor, mais escura, entendeu? Ah, tá, entendi. Que top. Mais fácil também de fazer resumo. Ah, eu também comprei essa daqui, que é uma lapiseira e... Ela é mais grossinha. Ah, não, não. É, mais ou menos. Não, a ponta dela é tão bonita, ó. É 07. É, só. 05 fica bem fininha. Ó, tá, porque eu quero essa aqui. Mas eu acho que não é pra regular. Se sumir não fui eu. Eu acho que não é pra regular o nível da tinta, pra ver se ela tá acabando. Não. É pra regular o nível da tinta. Enfim, gente, comprei uma lapiseira, uma caneta, que a Sarinha tá pegando minhas coisas. Eu tô sentindo que ela tá escondendo. Eu tô escondendo, eu tô colocando pra cá. Mas se sumir não sumiu. Pô, se sou a Sara. A cara do Brás. Brás nem estuda mais. É verdade. Mas seu irmão estuda, né? Aham. Tá no meu sangue. Eu não posso ver caneta que eu quero pegar. Qual que você pegou? Não sei. Eles pegaram o mesmo. Ele pegou a do brinde, porque eu quero o brinde. Fica aí, Maria Moscana, hein. Que tão barulho aqui de... Mano! Que foi, mano? Esse é meu tipo, tá estranho. Oxê! Queirada, olha! Eu também não tenho nada. Tá bom, gente. Vai, vai. Continua. Eu também comprei três... Gente, eu tô sendo assaltada pelos meus amigos. A minha caneta, Sara. Ela também tava guardando isso. Deixa tudo com a pia aí. Guarda aí. Cadê os meus materiais? Ué! Maria foi tomada de assalto aqui na noite. A Maria foi da fé botar aqui. Não, relaxa. Eu vou cuidar. É a Greta Bahia que vai cuidar também, né? Eu também vou cuidar. Também vou continuar estudando mesmo. Maria, revista todo mundo antes sair do quarto. Já é. Vai nem ser roubada na escola. Foi roubada em casa. Enfim, eu também comprei esses lápis aqui. Cor pastéis, que vem com borrachinha atrás. Eu não uso lápis, mas é sempre bom, né? Você comprou tudo mais ou menos no tom pastel, né? Eu gosto de pastéis. Prefiro pastel de frango de carne. Eu ia falar isso. Enfim, que vem em três unidades, eu não uso muito. Mas tem amigos meus que não levam lápis, mas é bom emprestar deles. Olha, ela pensa nos outros. Maria ficou misturada. Ela pensa nos caras da sala dela que vão roubar os lápis. Essa é minha desculpa pra ser comunista. Comunista? É comunista. Consumista. Consumista. Ah, tá. Porque se ela compra pensando nos outros, ela é comunista, é. Consumista. Consumista é pra pessoa que gosta de consumir. Eu sou consumista. Gente, agora eu comprei uma coisa que é muito legal e que eu não tinha ainda. Isso aqui tudo eu já tinha, só que era do ano passado. É, agora eu comprei isso que não é do ano passado. É uma coisa nova da Estabilo, que é tipo... É tipo uma canetinha, sabe? Ela é tipo uma coisa nova da Estabilo, tipo... Uma canetinha? Que eu achei legal. Acho que design novo, né? Ai, deve ser design rolando. Tu tá atrás ainda... Tu tá atrás da Pietra! Um estoque. Olha a diferença das pernas... Filho, levanta aqui a perninha. Rapidinho. A melhor ela separou pra ela. Gente, eu vou pra faculdade, eu preciso de material. Gente, quando eu testar essa, eu tô muito curiosa pra ver as cores. Mas você não acha que consumiu alguma coisa, não? De novo, Braz. Mano, Braz, ele vai ser... Levanta aí, Braz. Não! Eu sou muito bom. Quando eu falo que eu sou muito bom e que a pessoa não percebe, eu realmente sou muito bom. Gente, eu tô consumindo tudo. Cadê o caderno? Maria... Cadê o caderno? Eu tô falando que eu tô aqui. Sim, cadê o caderno? Ah, tem o caderno, senhor? Cadê o caderno, mano? Cadê o caderno? Cadê o caderno? A gente vai acabar esse vídeo, porque não vai sobrar nada daqui. Tchau, tchau.